Sejam todos bem-vindos ao canal Alarme Fácil. Hoje estou com a oportunidade para mostrar para vocês a instalação desse TX-K, transmissor automotivo de abertura de portão eletrônico. Eu vou estar instalando esse transmissor nesse Corolla e vou mostrar o passo a passo de como fazer a instalação. Eu vou estar fazendo a instalação desse TX-K nesse carro. Ele vai estar fazendo a abertura de portão eletrônico. Esse modelo já é bivolt e também ele não tem polaridade. A gente consegue ligar positivo e negativo de qualquer jeito. Eu vou estar instalando ele no Fora ao Alto. Tem mais modelos também que talvez vocês conhecem, né? que fazem também a abertura do portão. Mas esse modelo aqui, como eu disse, ele não tem polaridade. Como se os dois fios são pretos, a gente pode estar ligando positivo e negativo de qualquer jeito. E também fazer a instalação dele no Fora ao Alto. Tem gente que faz a instalação dele aqui por dentro, no Porto Fusivo. Eu não gosto muito porque ele não pega tão bem igual se a gente fizesse a instalação dele lá fora no Fora ao Alto. Então, eu vou fazer a instalação lá fora no Fora ao Alto. Vou estar lacrando ele corretamente aqui em volta para não ter água. E vou estar mostrando o passo para vocês de como ligar ele lá fora. A ligação dele é feita no Fora ao Alto. A luz de Fora ao Alto desse carro é essa aqui. Aqui temos os dois fios. O branco negativo. E temos o fio vermelho, que é o positivo do Fora ao Alto. Basta a gente ligar nesses fios aqui. Tem carros que, por exemplo, usam o soquete H4. Vou deixar o esquema para vocês de qual é o Fora ao Alto e o negativo. Uma vida, as duas vezes fazem o teste. Vou estar mostrando para vocês o teste em básico aqui. Corre se todos os dois estão negativos com o farol desligado. Mas ao ligar o farol, vocês podem ver que um deles fica positivo. No caso aqui está no farol alto. A gente vai ligar o negativo aqui e o positivo no outro lado. Eu isolei bem ele, para não entrar água. Batei uma fita dupla face nele aqui por trás, para colar ele por trás do farol. Onde é a parte de plástico. Que ele pega bem longe. O cliente consegue abrir o portão com uma distância maior. Aqui já fiz a emenda dos fios. Como disse, esse modelo aqui não tem polaridade. A gente pode estar ligando em qualquer lado. Eu fiz aqui a solda e passei a fita isolante. Vocês também podem usar esse conector 3M de emenda que eu estou deixando a foto aqui embaixo. Para ligar os fios. Mas eu preferi fazer a solda dos fios. Tem gente que também enfia os fios aqui nesse conector por dentro. Só que eu não gosto muito porque acaba estragando o conector com o tempo. Com ele já colado aqui. Já o conector do farol alto já conectado de volta. Vai estar funcionando corretamente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. E também deixem aquele like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.